Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu tô aqui com a Julinha porque surgiu uma novidade aqui no nosso condomínio que, assim, eu não sei, né, Julinha? É, eu acho que é mentira, Duda. Deixa eu explicar pra vocês. Estão dizendo, pelo menos no grupo do condomínio, que a Emily Vick tá morando aqui no nosso condomínio. Eu acho que é mentira porque eu nunca vi a Emily Vick aqui. Eu também não, gente. Mas, ó, pra quem não sabe, nós somos muito fãs da Emily Vick e a gente tá muito ansiosa pra ver ela de perto porque a gente nunca viu, né, Julinha? Sim. Então, por isso, no vídeo de hoje, nós vamos ir atrás dessa história pra ver se é verdade. É isso, galera. Fica com a gente, já vai deixando o like e se inscrever no canal porque, se for mentira, é a Emily Vick não morar no nosso condomínio. Eu nem sei, hein, Julinha? Ai, eu vou ficar muito chateada. Eu vou pegar quem inventou isso. Olha, eu nem falo do que eu sou capaz porque eu sou louca pela Emily Vick. Vamos lá? Eu também, vamos. Vamos. Pessoal, eu e a Julinha já descemos aqui pro condomínio e a gente teve uma ideia. A gente vai se separar pra ver quem consegue achar a Emily Vick mais rápido. É isso, pessoal, porque se a gente fosse junto pra o mesmo lugar, acho que ia demorar mais, né? É, então vamos lá. Tá, eu vou aqui pra trás e você pode procurar lá pra frente. Isso. Tchau, qualquer coisa você me manda mensagem. Pessoal, já comecei a minha busca aqui, eu tô procurando a Emily Vick e eu tô vendo uma coisa meio suspeita que eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha só o que eu achei aqui bem na minha frente. Tá escrito, cuidado, piso molhado. Mas assim, eu não tô vendo nada muito molhado por aqui, não. Então, eu tô achando uma coisa. Eu tô bem achando que eles colocaram essa placa aqui porque a Emily Vick deve estar do outro lado e é pra ninguém passar pra não me perturbar ela. Mas eu vou passar e vou procurar pra lá pra ver. Vai que eu acho. Pessoal, eu vim aqui pra quadra porque no grupo do condomínio eu vi uma foto que a Emily Vick estava aqui na quadra. Mas olha só, gente, como vocês podem ver, tá vazio, não tem ninguém aqui. Eu acho que essa história não passava de uma mentira. Gente, eu vim aqui pra área da piscina agora porque, sei lá, vai que a Emily Vick esteja pegando o solzinho, mas eu não tô vendo ela por aqui, não. Então, eu acho que eu vou continuar procurando. Se eu achar, eu mostro pra vocês. Pessoal, agora eu tô aqui nessa sala de jogos, ó, e também tá vazio, gente. Eu vim com a esperança dela estar aqui, porque tem vários jogos legais, mas, pelo visto, ela também não tá aqui. Pessoal, eu tava vindo aqui na sala de jogos agora e olha só quem eu encontrei aqui. É, pessoal, a gente acabou se conectando e vindo parar no mesmo lugar. A Julinha já disse que procurou aqui na sala de jogos, mas ela não tava aqui, você não viu nada? Eu não achei nada, eu não vi ninguém. Você viu alguém? Não, eu procurei ali perto da área da piscina, fui pra outro canto também e não achei. Eu também não vi. Tá bom, vamos continuar procurando. E se você não achar, você vai pra casa, mas você me avisa. Tá bom. Tá, fui. Gente, sério, eu já tô mega cansada. Eu não achei Emily Vick nenhuma. Tô subindo aqui numa escada agora, tô em outro bloco do meu condomínio que é gigante e eu não tô vendo Emily Vick nenhuma. Sério, eu tô com muita raiva, cara, porque se eu pegar a pessoa que inventou essa mentira, sério, olha só, não tem ninguém aqui, não tem Emily Vick nenhuma. Eu já rodei o condomínio todo e eu nem faço ideia se a Julinha conseguiu encontrar alguma coisa, porque se ela não encontrou, a gente deu viagem perdida e eu tô muito chateada, sério, porque eu queria muito, muito, muito ver a Emily Vick de perto. Não, mano, sério, eu ainda tava sentindo que tava mentindo pra mim. Mas enfim, eu vou continuar procurando e se eu achar alguma coisa, se eu não achar, eu vou embora. Gente, eu já tô no final do condomínio e até agora eu não encontrei ninguém. A Duda falou que se eu não encontrasse ninguém, eu poderia ir pra casa. Então eu acho que é isso que eu vou fazer, pessoal. Eu tô indo pra casa porque eu já tô cansada de procurar a Emily Vick. Gente, sério, eu já tô mega cansada e eu tô achando que, assim, foi uma invenção tudo isso, sabe? Eu já tô bem arrependida de estar procurando a Emily Vick. Mas também, quem inventou que a Emily Vick estaria aqui no condomínio? Olha, mas se eu descobrir a pessoa que fez isso lá no condomínio, eu vou pegar... Gente, eu não acredito. Peraí, acho que eu tô vendo alguma coisa. É a Emily Vick ali? Calma, eu tô vendo um cabelo rosa e eu tô vendo uma blusa rosa. Mas, calma, tá muito estranho. Ela tá fazendo dancinha e tá fazendo a dancinha toda errada. É a dancinha de chiclete, mas ela tá fazendo tudo errado. Caramba, calma. Ela não pode me ver. Gente, eu acho que não é a Emily Vick de verdade. É uma impostora. Olha só a blusa dela. Tá escrito das rosas. Daqui eu tô conseguindo ver mais ou menos, mas não tá escrito os rosas. Caramba, eu preciso falar com a Julinha. Olha só que loucura. Julinha, você não faz ideia. Eu encontrei a Emily Vick. Sério? Ela tá longe? É sério. Ela tava perto de um arbusto, só que tem uma coisa. Não era a Emily Vick. E era quem? Era uma impostora, Julinha. Por quê? Porque eu sei disso, porque a blusa dela tava toda escrita errada. Ela não sabia nem dançar chiclete. Nossa, que estranho. Por que ela tava imitando a Emily Vick? Eu não sei. A gente precisa descobrir isso. Pessoal, se vocês quiserem que a gente vá atrás dessa impostora, deixa muito like nesse vídeo. É isso, pessoal. A gente precisa descobrir quem é essa Emily Vick. A gente tá morrendo de curiosidade. Então deixa muito like nesse vídeo. E até o próximo. Fui. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, Julinha, eu sinceramente nem sei como começar o vídeo de hoje. Ai, Dudu, eu também não. Quer saber? Começa você. Pessoal, vamos lá. Não sei se vocês viram o último vídeo, mas descobrimos que tem uma menina se passando pela Emily Vick aqui no nosso condomínio. Uma mentirosa. E a gente vai pegar ela pelo pé agora. É isso, gente. Porque além da gente ver aqui desmascarar, estamos trazendo o que, Julinha? Provas. Provas. Que provem... Porque provas provam, né? Que provem que ela não é a Emily Vick que a gente tanto gosta. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. É isso. A gente separou algumas provas que a gente pegou do vídeo mesmo, né? Que a gente conseguiu gravar escondido, enfim. Mas antes disso, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Porque esse vídeo vai ser babado. Vamos lá. Duda, vamos começar por essa pista aqui que você gravou de uma placa escrito Cuidado, piso, molhado. Então, eu vou explicar o que aconteceu. Como vocês estão vendo aí o vídeo passando e tudo mais, eu gravei essa parte, essa placa aí. Por quê? Eu pensei, né? Eu tava andando procurando a Emily Vick que eu falei, gente, se tem uma placa Cuidado aqui no condomínio, deve ser uma mentira, né? Que ela deve ter botado pra gente poder não chegar onde ela tá gravando, né? Detalhe, galera, o chão não estava molhado. Não tava molhado. Então, assim, é uma prova muito forte de que isso foi implantado. Aí, tudo bem. Até a gente não tinha descoberto nada. A gente não tinha visto, né? A Emily Vick. Sim, não tinha nada, gente. Enfim, mas aí eu consegui encontrar a Emily Vick. Eu fui lá e gravei. E agora a gente vai ter algumas provas do momento que eu gravei ela. Porque, assim, tava muito estranho, né, Julinha? Sim, eu vou até colocar aqui. Olha, pessoal, aí ela tava dançando. Como vocês estão vendo aí no vídeo, ela tava dançando. E, tipo assim, vou dar uma pausa aqui rapidinho, Julinha. É, eu não sei se você percebeu, mas parece que ela tá tentando dançar a música Chiclete. É, Duda, só que ela tá fazendo a coreografia completamente errada, pessoal. Olha só, pra vocês terem uma ideia, a gente vai botar aqui agora como é a coreografia certa de Chiclete. Olha só. Pessoal, não tem nada a ver com o que essa menina aqui tá fazendo. Então, vamos voltar. E outra coisa que eu percebi, o cabelo da Emily Vick só tem duas mechas rosas. É verdade. E a dela tem várias. Olha só, calma aí. É verdade. Tem duas mechas. Tem uma atrás e tem uma na frente, dos dois lados. Então, olha só uma outra pista que eu acabei de analisar aqui. Se a gente for e der um zoom no casaco dela, tá escrito... Das rosas. Das rosas? Gente, não tem nada a ver. É o bold dos rosas. Ela escreveu errado. Sinceramente, parece, pessoal, que ela pegou um moletom, uma folha e escreveu com o outro. É verdade, porque isso aqui não é nem o casaco original da Emily Vick. Ela é uma falsa. Essa menina é uma falsa. Calma, cara. Eu tô muito chocada, sério. Então, a gente tem várias provas já. Tem o cabelo dela, que é fake. Teve a placa de cuidado lá atrás. Teve a dança que ela nem soube fazer. E ainda por cima tem essa escrita no casaco das rosas. Você não conseguiu pegar nem um pouco do rosto dela? Então, muita gente perguntou isso. Por que eu botei o bold? Gente, eu não posso mostrar quem é essa menina. Porque senão ela vai meter o próximo assim. Mas ela não é a Emily Vick? Não, eu sei. Mas assim, eu vou pesquisar, saber se eu posso ou não desmascarar ela. Porque se eu vier aqui, trouxer o rosto dela botar e a menina me tacar o processo. Mas eu também preciso desmascarar, porque ela tá se passando. Sim, ela tá se passando, gente. E a gente foi lá pensando que era a Emily Vick, que o nosso sonho ia conhecer a Emily Vick. E não, era ela. E a gente pode até mostrar um take pra vocês, ó. Quem a gente procurou aqui na quadra, tá vendo? Procuramos na quadra, procuramos na área da piscina, procuramos em tudo. Então, assim, o que a gente achou foi uma cópia mal feita da Emily Vick. Duda, eu acho que se a gente bater 5 mil likes nesse vídeo, a gente pode revelar quem é essa pessoa. Desmascarar ela? Eu acho. Ai, gente, eu não sei. É porque eu falei, né? A gente tem que pesquisar se a gente pode desmascarar ela. Porque o que ela tá fazendo é crime. Se vocês quiserem que a gente revele essa falsa Emily Vick, deixa muito like nesse vídeo. Que a gente vai vir com força, com mais prova. E dependendo, a gente pode até fazer um 24 horas espionando ela. Eu acho uma super ideia. Já pensou, gente? A gente passa 24 horas espionando ela, vendo onde ela mora, seguindo. Olha, gente, sério. Também tem embaixo o que vocês querem que a gente descubra que a gente vai atrás dela até o fim. E vamos trazer aqui toda a verdade pra vocês. É isso, pessoal. Tchau. É isso. Até o próximo vídeo. Beijão. Fui. Julinha, eu acho que aqui é a casa dela. Ai, será que isso é uma boa ideia? Eu não sei. Vamos entrar logo, vai. Rolar os nomes por cima. Mas isso é tema pra outro vídeo. Pra falsificar. Ou ela falsificou. Mas agora... Ai, caramba. Onde a gente vai primeiro? Será que a porta tá aberta? Eu não sei, gente. Vamos ver agora se tá aberta. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai continuar a nossa saga espionando a Emily Vick, impostora. Sim, pessoal. Nós descobrimos que ela mora no mesmo condomínio que a gente. Ô, Julinha, rapidinho. Não é ela ali? Vamos nos esconder. Caramba, eu acho que é ela ali, Julinha, não é? Você tá vendo? Ah, eu também acho ela mesmo. Pera, pera. Ela tá saindo do portão. Ih, ela deixou aberto. Não, você tá pensando o que eu tô pensando? Com certeza. Gente, não, eu não sei se a gente deve fazer isso não, Julinha. Por que não? Por que não? A gente vai invadir a casa dela, a gente nem conhece. Ué, mas aí a gente vai descobrir toda a verdade. Vai poder desmascarar ela. É verdade. Assim a gente vai saber se ela é impostora ou é verdadeira, né? Exatamente. Vamos logo. Tá, gente, mas antes da gente fazer isso, deixa o like, se inscreve no canal, que a gente vai invadir a casa da Emily Vick Impostora. Vamos lá? Julinha, eu acho que é aqui a casa dela. Ai, será que isso é uma boa ideia? Eu não sei. Vamos entrar logo, vai. Não vamos pensar muito não, que senão... Ai, caramba, é muito grande. Nossa, a casa dele é grandona. Será que é a casa da Emily Vick mesmo ou da Emily Vick Impostora, Julinha? É da Impostora, né? Ai, caramba, vamos entrar. Aonde a gente vai primeiro? Será que a porta tá aberta? Será que tá aberta? Eu não sei, gente. Vamos ver agora. Tá aberto. Calma, calma, eu não sei se eu quero fazer isso não, Julinha. Pai, entra logo. Feche ali o portão, feche ali o portão. Ai, caramba. Gente, mas se ela voltar, ela vai ver que eu fechei o portão. Ela vai chamar a polícia. Ela saiu e deixou o portão. A gente se esconde, a casa é grande. A casa é grande, a gente se esconde. Não, Julinha, eu não quero fazer isso mais não, vamos embora. Que embora o quê, Duda? Vamos logo. Tá, então vamos ser mais rápida. Vamos direto no quarto dela, que no quarto dele tem muita coisa. Tá bom, vamos lá. Ai, caraca, Julinha, eu tô com muito medo. Sério, ou eu tô achando melhor eu ir um pouquinho e você ficar aqui pra poder ver se ela não vai chegar? Não, eu quero ir junto com você. Tá, vamos bem devagarzinho aqui. Ih, tem dois andares, tem lá em cima também, ó. Será que tem alguém lá em cima? Eu não sei, será que a gente tem que subir? É, com certeza. Olha só, eu já tô vendo um negócio aqui. O quê? A placa. Gente, olha isso aqui. São as placas da Emily Vick? Esse aqui é do Leozinho. Olha. Isso é um estário. Ô, gente, olha essas placas aqui. Tem uma placa aqui de 100 mil, aí tá escrito Leozinho, mas parece que... Ah, Julinha, não é... É colada, é falsificada. É falsificada. E se a gente tirar? Não, mas acho que a gente não tem tempo até porque tem muitas placas. Olha aqui. Emily Vick. Emily Vick. Que mentira. Void. Gente, e tem mais aqui. Julinha, tem mais aqui. Olha aqui. Ô, dos rosas. Ô, dos rosas. Esse canal não existe, não. Julinha, eu acho que é tudo fake. Tá tudo colado. É, isso tá muito estranho, nossa. Olha ali, tem outra. Mas, peraí. Aqui tá escrito... A Ketlyn também tem da Ketlyn, do Robson. Gente, tem um montão de placas. Mas, olha só. Se são placas falsas, então de quem são essas placas? Será que ela roubou de alguém? Ou será que ela roubou da Emily Vick mesmo? Era uma ladra. Mas aí, se eu tiver roubado a Emily Vick, não precisava ela colocar os nomes? Porque já viria o nome, né? É verdade, gente. A Julinha tem um ponto. Se ela roubou as placas, não faz sentido ela colar os nomes por cima. Mas isso é tema pra outro vídeo. Ela foi falsificada. Ou ela falsificou. Mas agora... Ai, caramba. Ô, Julinha, você tá vendo? É o quarto da Emily Vick, gente. Ô, gente, olha aqui. É o quarto da Emily Vick. Tem vários. Olha aqui. Tem da Ketlyn. Tem do Leozinho. E tem do Void também. Gente, olha aqui. Tem o quarto, então, do Void. Tá fechado. É o quarto da Emily Vick. Vê se dá pra... Também tá fechado. Mentira. Gente, olha aqui. Tá trancado. O Leozinho também tá. Mas calma, então... A Ketlyn também. Julinha. Isso quer dizer que não tem só a Emily Vick impostora. Então deve ter a Ketlyn impostora, o Leozinho impostor e também o Void. Gente. É verdade, Duda. Mas calma, a gente tem que focar e tentar entrar em algum quarto. A gente tem que entrar no quarto da Emily Vick. É verdade, porque ela é a principal do Bonde dos Rosas. Gente, precisa desmascarar ela. Eu sou muito fã da Emily Vick. O que será que essa impostora tá botando no quarto da Emily Vick? Sei lá, às vezes ela tá até aí presa, hein? Verdade. Será que ela sequestrou a Emily Vick, gente? Sim, eu acho que ela sequestrou todo mundo. Mano, se ela te vai sequestrar a Emily Vick... Olha, eu pego essa garota. Olha, eu também. Sério. Já pensou a Emily Vick tá aqui dentro com o Bonde dos Rosas, todo mundo preso, o Leozinho e o Void? Não, peraí, Duda. Vê se ela tá aí dentro. Peraí, eu tô percebendo uma coisa. Você já percebeu que tá faltando o quarto do Robson? E se ele for ele? Será? Se sequestrou todo mundo. Não, não, Sérgio. Calma aí. Você tá querendo dizer que o Robson talvez seja o... Porque não tem sentido, tá? Todo mundo aqui, só falta a Emily. Calma, será que foi o Robson que... Olha, eu acho que é a Emily. Eu acho que ele é o meu principal suspeito. Ai, gente, eu não sei. Eu sei que a gente tem que tentar entrar no quarto da Emily Vick. Olha só, gente, a foto dela. Mas o quarto, ó, tá trancado. Não abre de jeito nenhum. Eu acho que a gente vai ter que arrombar essa porta. Você... Ô, Julinha, mas eu tô achando que a gente tá demorando muito aqui já. É verdade. Será que ela não vai voltar? Vamos nos esconder em algum lugar. Não, a gente só tem opção de poder ir embora, né? A gente invadiu uma casa. É, então vamos embora, Duda. Ai, caramba, mas eu queria muito abrir esse quarto, Julinha. Eu também. A gente pode tentar outro dia, quando ela sair de novo. Se ela deixar o portão aberto. É verdade, Mariana. Que ela quer pegar a gente aqui e, sei lá, fazer alguma coisa com a gente. Trancar a gente também. Tá, mas a gente já descobriu muitas coisas. A gente descobriu, ó, o quarto de vários impostores, as placas aqui tudo falsificadas. E vamos logo, Julinha, vamos logo, porque isso vai ficando complicado. Pessoal, a gente já tá vindo embora. Mas antes disso, deixa o like e até o próximo vídeo. E, pessoal, comenta aí embaixo qual quarto vocês querem que a gente abra primeiro. Da Emily Vick, do Leozinho, da Kathleen ou do Void? É isso, pessoal. Comenta aí, porque tem várias opções e tem muita coisa pra gente poder desvendar sobre a Emily Vick em postura. Vamos logo, Julinha. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês não sabem o que aconteceu. Conta pra ele, Julinha. Pessoal, na hora que a gente tava saindo, ela tava entrando no portão. Já deu tempo da gente se esconder embaixo da escada. Pois é, gente. Agora a gente saiu porque a casa ficou muito silenciosa. E eu acho que ela foi embora. É, eu também acho. Eu escutei um barulho de portão. Eu vou até mostrar pra vocês um take que a gente gravou no exato momento que a gente tava saindo. A gente tava de boa. E aí ela chegou no portão. Olha só. Sim. Ô, Duda, eu acho que agora é o momento da gente entrar naquele quarto, invadir, quebrar aquela porta, fazer alguma coisa. Eu também acho, Julinha. Nesse vídeo a gente vai tentar. Vamos tentar não. A gente vai conseguir entrar no quarto da Emily Vick em postura. Nem que a gente precise arrombar aquela porta. Não, a gente vai arrombar essa porta hoje. Mas antes disso, pessoal, já deixa o like. Se inscreve no canal porque essa saga tá dando muito medo e tá dando muito trabalho também. Vamos lá, Julinha. Ai, caramba, gente. Eu tô com muito medo. Ó, vou mostrar pra vocês de novo. As placas continuam aqui, ó. Tudo aqui. Tudo em seus devidos lugares. Então agora a gente vai aproveitar que a gente tem mais um tempinho aqui sozinha. E vai tentar entrar no quarto da Emily Vick. Depois a gente tenta entrar no do Leozinho, no da Kathleen, que ainda tá aqui, ó. Deixa eu ver se ainda tá trancado. Tudo trancado. Tudo trancado, né, Julinha? Ah, tá... Julinha aqui. Oi, ela... Mentira. Mentira. Gente, mentira. Nossa, isso tá muito estranho, Duda. Ou será que ela saiu rápido e esqueceu? Eu não quero saber. Eu só sei que eu quero abrir a porta. Ai, não, tô confundindo. Será que a Emily Vick vem primeiro? Vamos perguntar. Ah, se ela tiver, ela não vai falar. É, a Emily Vick pode ser sequestrada alguém. É, pergunta aí. Alguém tá aí? É... Emily Vick, você tá aí dentro? Não tem ninguém, não. A gente pode entrar. Ai, caramba, Julinha. Tá bom. A gente... A Julinha vai abrir agora a porta. Ai, meu Deus do céu. O que será que tem no quarto da Emily Vick, impostora? Calma, 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 calma. Pera, eu tô vendo aqui, ó. Vamos entrar. Aí entra logo, Julinha. Pera de suspense. Nossa. Olha só, Duda. Olha o que tem aqui. Uma cadeira com uma corda. Gente, tem uma cadeira com uma corda. Eu falei, eu falei que tinha alguém sequestrado aqui dentro. Pera. Não, não, não. Ela deve estar planejando o sequestro da Emily Vick, cara. É verdade. Será que ela foi... Ai, não sei. Gente, já estamos matando algumas cheiradas aqui. Tem uma cadeira com uma corda dentro do quarto da Emily Vick, impostora. Isso significa que ela quer sequestrar alguém dos rosa. É, eu também acho. Vamos procurar mais coisas. Ó, a cama dela aqui, aparentemente rosa, nada demais. É a cor preferida da Emily Vick. Tem alguma coisa aqui. Olha só, gente. A penteadeira. A penteadeira. Olha aqui, tem até uma foto da Emily Vick mesmo. E tem um diário aqui. Mentira. Mentira. Que a gente achou um diário. Eu vou abrir. Caramba. Ai, Julinha, eu não sei. Eu não sei se eu quero ler isso, não. Ai, eu quero. Vai que tem alguma pista, alguma coisa aqui. Tá, tá, tá. Vai logo. Lê isso daí. Olha aqui. Eu amo a Emily Vick. Mata uma charada. Gente. Ela não é Emily Vick. Não é Emily Vick. Olha aqui o que que tá escrito, ó. Eu amo a Emily Vick. Então, ela é uma fã ou uma hater. É. Ela podia ser uma fã que virou uma hater. Tem mais coisa aí? O que que tem escrito aí? Tem mais coisa aqui, ó. Um dia você... Você, Emily Vick, um dia. Você era Emily... Olha aqui, gente. Vocês estão lendo. E tem aqui também, ó. Olha, vamos, Leozinho. Ele é meu crush. Ó, ele é muito invejosa. Gente, ela é muito invejosa. Ela quer roubar... Até o Leozinho. Eu tô chocada. Eu não acredito que essa impostora, ela realmente... Ela não é fã, não. Porque, fã, a gente não quer roubar o Leozinho da Emily Vick. É verdade, Duda. Essa história tá muito estranha. Tá muito estranha, mas vamos caçar. Porque a gente vai achar mais coisa nesse quarto. Com certeza. Julinha, esse quarto tá muito escuro. Acende aí a luz pra gente poder ver melhor. Tá bom. Tá. Eu vou começar procurando aqui nessa penteadeira. Vai que eu encontro alguma coisa. Vamos ver. Duda, você vai mexer aí mesmo. Vou, vamos ver. Ó, tem umas capinhas. O que que é isso aqui? Ô, Julinha. Eu encontrei. Olha aqui, Julinha. É a peruca da Emily Vick. É a peruca dela. Eu vou levar, porque assim, ela nunca mais vai ser a Emily Vick impostora. Ela nunca mais vai ser. Olha aqui. É uma peruca mesmo, muito falsificada, cara. Olha que horror. O que que foi isso, Julinha? Não sei. A porta fechou sozinha. É o quê? Não, não, não. A porta fechou sozinha. Abre. Tá trancada. Calma aí. Ela trancou a gente aqui dentro. Então, tá tudo fazendo sentido. Se essa cadeira tá aqui, é pra gente. Ô, gente, calma aí. Então, quer dizer que a Emily Vick impostora... Abre aqui, por favor. Abre a porta, Emily Vick. Ô, Tuda, ela já sabia que a gente ia entrar aqui. Ela armou tudo pra gente. Caramba, então agora a gente tá presa no quarto da Emily Vick impostora? E agora? O que que a gente vai fazer? Ai, não. Calma, por favor. Tira a gente daqui. É, a gente entrou sem querer. Foi sem querer. Ele é maluca. Ai, caramba, o que que eu faço? Vamos tentar sair pela sacada. Vamos. Vai, Julinha. Tenta abrir essa porta aí também. Tuda, também tá trancado. Ai, gente, olha só a altura daqui de cima. A gente tá presa. E agora? Agora a gente vai ficar aqui. Chama a polícia. Você tá com o celular. Verdade. Eu vou, pessoal, eu vou desligar o vídeo aqui. Deixa muito like, se inscreve no canal, porque a gente vai ligar pra polícia. Socorro, vem, socorro. Socorro, socorro. Eu vou tentar abrir a porta de novo, gente. Me tira daqui. Eu quero sair, gente. Eu tô presa, eu tô com muito medo. Bom, tchau. Caramba, a Rafaela tá muito triste porque ela passou na autoescola, mas não consegue comprar um carro. Mas quer saber de uma coisa? Eu acho que esse ano eu fiz umas boas economias. Eu vou dar um presentão pra ela. Nossa, isso é muito bonito. Caramba, esse daqui é lindo. Essa cor eu acho que ela vai amar. Oi, irmão, você tá fazendo o quê? Duda, você não pode falar. É uma surpresa. Mas eu vou dar um carrão de presente pra Rafaela. Um carro? Você vai comprar um carro pra Rafaela, Pedro? E você nunca comprou nada disso pra mim? Ai, Duda, para com isso. Deixa de ser ciumenta. É porque ela virou motorista agora. Ela passou na prova. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou falar umas poucas e boas pra essa garota. Ela vai vir. Ai, Duda, não me é pronto uma dessa. E você não vai falar nada pra ela. Ai, defende mesmo ela. Tchau, Pedro. Tchau, eu tô cansada. Vai pra lá, depois eu te mostro. Certeza que vai ser esse. Eu já vou fechar negócio agora. Ela vai amar. Meu amor, você tá pronta pra surpresa? Vai logo, Pedro. Eu tô ansiosa. Então vai. Um, dois, três e... Tcharam! Pedro, esse carro é pra mim. É pra você, amor. Você não virou motorista? Nossa, ele é lindo. Eu amei. Eu sei. E era a cor que você mais gosta. Ah, lá, os dois pombinhos. É claro que ela vai ficar toda feliz. Ele deu um carrão pra ela. Ai, Pedro, vou mudar o passeio nele. Você já tá confiante? Claro. Então vambora. É o quê? Eles vão passear em Lima e me chamaram. Ah, quer saber de uma coisa? Isso eu já fui longe demais. Agora eu vou me vingar. Tá preparado, Pedro? Vou ligar o carro pra gente sair. Tá bom, amor. Tô pronto. Vambora. Liga esse carrão aí. É a hora perfeita. Eles estão dentro do carro. Nunca vão me ver aqui. E essa roda é tão bonita. Eu acho que é hora de eu começar os serviços. Vamos? Ué, o carro não quer andar. Ué, como assim, Rafael? Ele não quer andar, não? Ué, Pedro, a gente vai ter que descer pra ver o que aconteceu. Rafaela, tu não deve estar sabendo e mexendo e sair, né? Olha, eu não entendo muito de carro, mas ele não queria sair. Tá bom, então vamos descer e ver o que aconteceu. Pedro, mas o pneu tá furado. Você me deu um carro velho. Não, Rafael, eu juro que eu comprei um carro novo pra você. Ué, então como é que você explica isso? Eu não sei o que aconteceu, eu juro. Ele tava inteirinho. Ah, eu sabia que tava bom demais pra ser verdade. Pera aí, Rafaela, volta aqui. Caramba, esse ônibus da escola tá demorando tanto. Então qual vai ser meu nome? Caramba, eu não tinha pensado sobre isso. Pessoal de casa, que nome eu dou pra ele? Floquinho ou Bolinha? Comenta aí embaixo. Ah, eu tô muito ansiosa pra ver o Pedro. Eu tô morrendo de saudade dele. Tomara que ele esteja com saudade de mim também. Pedro, amor, abre aqui, Pedro. Tu tá aí, todo estranho, tô com medo, quero ajuda. Cabelo despenteado, essa camisa toda suja. Tu, 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 tô com fome, então. Quero sangue, anda, me passa. Anda logo, porque senão vou te dar o moldidão. Anda logo, porque senão vou te dar o moldidão. Anda logo, porque senão vou te dar o moldidão. Eu corri, tô bem longe, ele não vai me ver. Vou aproveitar e tô indo pra minha casa. Tô com fome, então. Quero sangue, anda, me passa. Anda logo, porque senão vou te dar o moldidão. Anda logo, porque senão vou te dar o moldidão. Anda logo, porque senão vou te dar o moldidão. Anda logo, porque senão vou te dar o moldidão. Rafaela, deixa eu te falar Eu tô muito entediada Eu não tenho nada pra fazer, você não quer brincar comigo, não? Duda, eu já ia falar com você mesmo Nem vai dar, eu vou precisar dar uma saídinha Ah, Rafaela, eu vou ficar sozinha em casa de novo Ai, Duda, você vai ficar sozinha de novo Mas você já tá grandinha, né? Já sabe se cuidar Mas, Rafaela, você sabe que você é paga pra ficar me olhando Tomando conta de mim, você é minha babá Duda, eu sei que eu sou sua babá Mas eu vou lá rapidinho e já volto Se comporta Ai, tá bom, Rafaela, faz o que você quiser, só me deixa em paz Ah, eu tô muito entediada, quer saber de uma coisa? Eu vou ver um filme Hum, deixa eu ver o que tá passando Ah, eu gosto desse canal aqui, ó Notícias Urgentes Um bandido muito perigoso está solto pela cidade Ai, meu Deus do céu, tem um bandido a soltar na minha cidade Eu tô sozinha em casa A Rafaela não vai voltar nem tão cedo Tranque imediatamente sua casa Tão mandando trancar a casa toda Já pensou se esse cara entra aqui? E se eu encontrar, ligue rapidamente para a polícia Eu preciso fazer alguma coisa Eu é que não vou ficar esperando esse bandido entrar na minha casa Eu já vou me adiantar Se ele entrar aqui, ele tá ferrado Eita, eu acho que eu fiz a boa Nessa casa aqui não tem ninguém Eu vou entrar e vou roubar tudo Ih, a porta tava até aberta É hoje Eu fiz essa armadilha Ai, que ódio Mas isso não vai me parar não Que barulho foi esse? Com certeza só pode ser ele Mas quer saber de uma coisa? Eu vou ligar pra polícia Alô? É da polícia? Olha, se eu não esperava Meu joelho tá doendo Mas eu não vou parar meu roubo por aqui Eu acho que não tem ninguém em casa Eu vou subir essas escadas Olha só, eu tava certo O bandido tá entrando na minha casa Mas isso não vai ficar assim Ele vai ver só Deve ter muito dinheiro aqui em cima Ah, ah, o que que é isso? Seu porro Se eu errou, seu bandido burro Eu sabia que ia dar certo Agora eu vou me esconder de novo Ai, quem colocou isso aqui, gente? Essa casa tá cheia de armadilha Mas eu não vou assistir Agora eu vou roubar tudo Eu vou roubar tudo Eles vão ver só Cara, é uma vida cheia de coisa Por onde eu começo o meu assalto? Ah, tem um quarto bem aqui do lado Tem alguém em casa? Tem alguém aí? Porque eu não tô... Ai, caramba, o que que é isso? Ai, mas é uma armadilha Quer saber de uma coisa? Eu vou embora dessa casa Eu já tô todo machucado Mas quer saber? Eu não vou pro aluno não Eu vou pela porta da frente Eu nunca mais voto nessa casa Tá maluco? Polícia, polícia Mãos para o ar Calma, calma Bora, 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 bora Ai, eu não acredito A polícia chegou e prendeu o bandido Finalmente eu tô salva Ufa! Ai, ai, olha só, garoto Deixa eu só te falar Que eu e meu amigo Vamos jogar bola bem aqui na frente Se você não quiser levar uma bolada Mete o pé daí Como é que é a história, garoto? É isso mesmo, garota Anda logo, mete o pé A gente sempre joga aqui nessa praça Anda Eu não, eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Estou avisando Depois não chora Já falei não vou sair Bora, mano, jogar ali Deixa essa garota aí Se levar bolada Vou rir da cara Porque ela não quis sair Ai, mano, essa garota toda mentida Ela não quer sair não Ela vai levar bolada Como é que é a história, garoto? Claro que não Chega aqui bem primeiro que vocês Eu não vou sair daqui não, tá? Eu vou ficar bem aqui E aí se você se acertar bolada em mim Vocês vão ver só Deixa ela aí então Vai levar uma bolada na cara Ah, mas esses garotos Não estão nem de ouro de me acertar Eu chamo logo o meu irmão Que ele é bem mais forte Bora, mano, vai Vou jogar pra tu Ai, meu rosto Eu vou falar com o meu irmão Que você me acertou Eu falei que eu tava aqui Vocês não tão me vendo, não? Espera só pra vocês verem Ih, mano, ela tem irmão Ela vai chamar o irmão dela Ela vai meter o pé Caraca, é verdade, mano Bora correr Ela tem irmão Eu sou a Barbie Girl Não, eu sou a Barbie Girl Você não é a Barbie Girl Oi, Duda Tá fazendo o que? Tá brincando, né? Oi, Pedro Ó, já tô de saída, tá? E você já sabe A Rafaela tá vindo te olhar Quando ela chegar Abre a porta, tá? E se comporta Tá bom, Pedro Eu fico aqui esperando a Rafaela chata Eu vou me comportar Assim que ela chamar Eu abro a porta Eu sei que você já sabe É muito espertinha, tá? Então faz o que eu tô falando Se comporta Tô indo lá Tá bom Ah, deve ser a Rafaela Já vai Eu falei que já vai, Rafaela Nossa, ela não sabe esperar mesmo Rafaela, você não sabe esperar Rafaela? Oi, Duda Oi É, pode entrar Caramba, a Rafaela tá muito estranha Eu nunca vi ela desse jeito Tô até com medo Mas se parar pra pensar Ela acha que é o jeito dela mesmo Ela é feia Mas que droga Eu não acredito que ainda não começou Barbie no Castelo das Fadas Ai Descubra se a pessoa que está na sua casa ou ao seu lado é uma zumbi Eu quero só ver A primeira característica de um zumbi é o cabelo bagunçado Cabelo bagunçado? Ai, meu Deus A Rafaela tá com o cabelo bagunçado Será que você... E a segunda característica de uma pessoa que virou zumbi são os olhos fundos Olhos fundos? Nossa, a Rafaela tá com o olho fundo hoje Por isso que eu estranhei A terceira característica, sem dúvida, é a pele fria Pele fria? Ah, mas isso eu vou saber se eu for lá Já sei Oi, Rafaela Sua pele tá tão linda É, minha pele tá linda hoje mesmo Aqui é um creme e ela tá assim De longe eu tô vendo Ela tá reluzindo Você passou algum creme, né? Tá bonita hoje Tá muito linda, Rafa Nossa, eu tô com muito medo Tá tudo batendo Qual será que é o último passo? E a última característica é ter sangue no braço ou nas pernas Sangue no braço ou na perna? Caramba, aqui tá cheio de mosquito Olha um grandão Ai, meu Deus do céu A Rafaela é uma zumbi Ela tá com sangue até no braço Ai, tá arreprendido Mas eu já sei Eu vou lá desmascarar ela Rafaela Não adianta esconder mais de mim Eu já sei toda a verdade sobre você É o quê, Duda? O que você tá falando aí? Você é uma zumbi, né? Eu tô sabendo de tudo Eu virei uma zumbi? Menina, de onde você tá tirando essas ideias? O que eu tô falando? Olha só o seu cabelo Tá tudo bagunçado E cabelo bagunçado é zumbi quem tem Ai, garota Meu cabelo tá bagunçado assim Porque eu tive que acordar cedo E não deu tempo de arrumar Ah, mas você não vai arranjar desculpa, não Olha o seu olho como é que tá fundo Eu vi na televisão e fala que o olho fundo é zumbi também Meu olho? Ah, essa maquiagem aqui Que ontem eu fui pra uma festa E eu também não tirei a maquiagem Aí ficou toda borrada Ah, mas você acha que vai me enganar? E aquela hora que eu vim aqui falando da sua pele Era tudo mentira Eu só queria saber se tava gelado igual de um zumbi E olha só E estava gelada Duda, eu vim andando pra sua casa Tá um frio na fera Você tá até de casaco Mas não Para de me enganar Eu sei toda a verdade E esse sangue no seu braço? Sangue no braço? Ah, é o mosquito que eu acabei de matar E ficou assim, marcado Mosquito? Ai, Maria Eduarda Você tá ficando doida Para com isso Para de ficar vendo essas coisas na televisão, hein? Nossa, será que eu tô ficando doida? Mas eu vi na televisão E eu tava falando que a Rafaela era uma zumbi Ei, Duda Que foi, Rafaela? Eu já entendi Ai, Rafaela, para! Ai, todas as minhas amigas da escola Tão pintando cabelo de rosa E só o meu que tá assim feio Eu queria deixar ele rosa Igual eu vi no filme da Barbie Um que tem Ela também pintou cabelo de rosa Será que eu ia ficar bonita? Eu não sei Só vou saber descobrindo Pintar meu cabelinho Hoje eu vou Hoje eu vou Quero ele todo rosa Bonito Bem bonito Bem estilosa Hoje Irei ficar pintada Eu vou 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 Maria Eduarda Mas o que é isso? O que é isso? Meu novo visual Irmão gostou Irmão gostou Estou bonita, eu sei Pode falar Tu me endoidou Maria Eduarda, mas que cabelo rosa é esse, menina? Tá ficando doida? Que endoidei o quê, Pedro? Meu cabelo ficou lindo E eu mesma que pintei Todas as meninas da minha escola pintaram Agora eu posso falar que eu vou Vou ver o filme da Barbie com o cabelo rosa Ai, mano, vou mentir, não? Tá muito estranho com esse cabelo Ai, Pedro, eu tô nem aí que você achou estranho e feia Eu não ligo mesmo pra sua opinião Eu gostei É isso que importa Tá bom, não tá mais aqui quem falou Fica aí então, ô Barbie do cabelo rosa Pessoal de casa Vocês acham que eu combino com o cabelo rosa Ou com o cabelo que eu tinha antes? Comenta aí embaixo Duda, chega Para de cantar e para de jogar esse jogo Você tá viciada Pedro, deixa de ser chato Eu tô jogando um novo jogo de esquiva de toalete E tem até o cabeça de TV Duda, não me importa Eu não quero saber se tem cabeça de televisão Cabeça de espelho Cabeça de não sei o quê De vaga Para de jogar esse jogo Você tá ficando doida já Eu não vou parar não, Pedro E olha só, vou continuar cantando Olha, Duda, mas você vai ver Caramba, eu tô muito preocupado com a Duda Ela tá viciada nesse jogo de esquiva de toalete Ela não para de cantar Não, mas isso não vai ficar assim Eu vou dar um jeito de tirar isso dela Ai, quer saber Esse jogo já até me deu fome Eu vou deixar ele aqui Pra procurar alguma coisa pra eu comer Daqui a pouco eu volto Fica aqui Ah, então quer dizer que finalmente A Duda deixou aquele telefone dela Dando sopa ali? Já era Pronto, agora é só apagar esse jogo Ela nunca mais vai ter acesso a ele Como é que faz aqui? Espera, apagar o aplicativo É aqui Mas por que não tá indo? A Minaset party Ai, caramba Eu não tô acreditando nisso O cabeça de TV tá aqui na minha casa Pedro, socorro Que boneca feia é essa que você me deu E olha só, ela já até quebrou Quando você procura isso aqui, 10 centavos Eu odiei Ah, é, Duda Então já que você não gostou Eu sei de uma pessoa que vai amar essa boneca aí Que eu dei, sabe quem? A Julinha, irmã da Rafaela Eu vou ligar agora pra ela pegar Ah, não Não, pra Julinha vai dar pra... Não, não Pedro, eu tô vendo aqui, eu acusertei ela É fácil de consertar Acho que é de montar Eu amei ela É minha boneca favorita Vai dar pra ninguém não Ah, tá Então gostou, né? Sabia que você ia amar, irmã Amei Ó, Maria Eduarda Chegamos na praia Não quero que você saia de perto de mim E nem fique brincando pra... Você fugiu, você saiu de perto de mim Tá maluca? Ai, Rafaela Você é muito chata Eu tive que fugir mesmo Você não deixou eu vir brincar? Mas eu falei pra você ficar perto de mim Vamos pra casa agora Eu não quero ir pra casa Anda, bora Bora Tá Bora, amor Termina e a gente enche logo o balão Que dura já já chega Vamos, vamos Calma, Pedro Tô enchendo Eu acho que ela vai adorar essa festa Ai, finalmente cheguei em casa Eu odeio pra escola no dia do meu aniversário Que todo mundo quer fazer surpresa Mas eu odeio surpresa Ainda mais de aniversário Rafaela, eu acho que ela chegou Pega o bolo Tá aqui, Pedro Toma Ai, agora eu vou tomar Parabéns pra você Dessa data querida Gente, o que que é isso? Mas quem gostou Por que tu não gostou Por que que não gostou Poxa, Maria Eduarda Por que você não gostou da festa? Ah, Pedro Por que será que eu não gostei? Será que é porque o tema é da Barbie E eu não gosto da Barbie? Eu odeio a cor rosa Eu já falei que eu sou o bandinho E vocês não querem me ouvir Poxa, a gente fez tudo com tanto carinho Eu não tô nem aí Que vocês fizeram com carinho Primeiramente Eu não pedi nem festa Eu odeio a data do meu aniversário Porque todo mundo quer me fazer O centro das atenções Eu não gosto Tá bom, Duda A gente já sabe que você não gostou da festa Que não sei o que Mas vem pelo menos comer o bone Que a gente fez Foi caro, não foi rapaz? Hoje foi muito caro Eu não vou comer bolo Eu não vou participar da festa Eu não vou participar de nada Me deixa no meu quarto Sai Tá, deixa ela Deixa ela, vem Que saco Oi, crianças Como vocês sabem Hoje não teremos aula Pois é a competição Da melhor fantasia de Halloween Professora, pode falar Foi eu que ganhei, né? A minha fantasia Tamanha Maravilha Tá linda Ai, ai Professora, pode falar A minha é muito mais bem produzida Pode falar Eu ganhei Ai, meninas Desde em dia A minha tá muito melhor Tenho certeza que eu vou ganhar Né, professora? Ei, ei, crianças Não precisam brigar Porque quem vai decidir É o pessoal de casa Pessoal, comenta aí embaixo Qual é a melhor fantasia? Ai, quer saber? Eu já tô tão cansada De brincar sozinha Eu vou chamar meu irmão Pedro Vai que ele aceita brincar comigo hoje Pedro? Pedro? Isso, meu amor Tá tudo certo Comprei tudo o que precisava Pro nosso piquenique ser incrível Tá bom Tchau Pedro, irmão É sério isso que eu ouvi? A gente vai fazer um piquenique? Ô, não, nada disso, Maria Eduardo Você não vai participar, não É um piquenique romântico Só eu e a Rafaela Ué, Pedro, eu não vou participar Não Hoje você fica quietinha lá no seu quarto Isso que você vai fazer Nossa, Pedro Você já pensou mais em mim um dia, sabia? Mas tá bom Eu não me importo mesmo Nossa, essa garotinha tá cada dia mais dramática Meu Deus do céu Eu não acredito que o Pedro me deixou de fora mais uma vez Por causa da Rafaela Mas se ele tá achando que ele vai ficar tranquilo hoje com ela Ele tá muito enganado Nossa, Pedro, eu amei esse piquenique Sério, meu amor Eu fiz pra você Você gostou mesmo? Você faz tudo perfeito Ah, para Eu tava com tanta saudade de você Eu também Nossa, como esse quintal tá tão sujo hoje Eu acho que eu vou lavar ele Maria Eduardo O que você tá fazendo com essa mangueira aqui? Ela quer molhar a gente, Pedro Nada a ver, Pedro Eu não quero fazer nada pra atrapalhar vocês Eu só quero lavar o quintal Tá muito sujo, irmão Maria Eduardo Sai daqui Não tá na hora de lavar o quintal, não Vai pra lá Tá bom Desculpa, Rafaela Sabe que a Duda morre de ciúmes da gente Entendi Mas como eu tava dizendo, Pedro Eu amei tudo que você fez por mim Olha Tem até chocolate Tem tudo Tem biscoito, chocolate bombom Caramba, eu amei Obrigada Caramba, como esse quintal tá tão empoeirado hoje Olha só quanta poeira Nossa, quanta poeira Maria Eduardo Vai varrer pra lá, Maria Eduardo Não tá na hora de varrer quintal, não Olha, menina Eu não tô fazendo nada de propósito, não, Pedro Eu só tô fazendo aqui pra poder ajudar em casa As tarefas domésticas Esse quintal tá muito sujo Cheio de poeira Maria Eduardo Deixa de ser implicante Se você ficar aqui, eu vou te botar de castigo Vai entrar agora Tá, tá bom Deixa ela pra lá, Rafaela Deixa ela pra lá Ó, vamos comer esse sanduíche que eu fiz pra você? Ai, o quê? Poxa, mas eu tô com tanta fome hoje E eu acho até um pecado As pessoas cheias de coisa pra comer E não me dar nada Eu só queria um sanduíche pra ficar quietinha Maria Eduardo, o que você quer agora? Dá esse sanduíche pra ela Pra ela ficar quieta Olha, Maria Eduardo Eu vou te dar esse sanduíche E você some daqui Ai, irmão Você vai me dar um sanduíche? Nossa, por isso que eu te amo tanto Obrigada Olha só como é que o dia tá lindo hoje, Rafaela É verdade, tá muito lindo Tá perfeito o dia de hoje Eu queria tanto te dar um beijo Eu também Boa tarde, senhoras e senhores Na tarde de hoje eu vou me apresentar Com vocês, Maria Eduarda Maria Eduarda, o que você tá fazendo? O que essa garota tá fazendo? Ué, Pedro, você não acha que tá faltando nada No seu piquenique romântico, não? Tá faltando a trilha sonora E por isso eu vim cantar Com vocês, agora eu Então, não, não Vá cantar num sanduíche Darlene, I will be loving you Till 17 Ai, Pedro, eu quero saber de uma coisa Eu desisto Não, Rafaela, calma Eu vou embora aqui Maria Eduarda Ai, eu acho que ela se mancou Maria Eduarda, eu só quero saber Por que você estragou tudo de novo Eu tava tendo um dia ótimo com a Rafaela Bem feito, Pedro Isso é pra você aprender Eu não me deixar mais de fora de nada Aí tinha que inventar De ficar cantando lá fora E eu não fiz nada de mais Eu só tava cantando Eu não posso fazer nada Se aquele não é o gosto musical da Rafaela Ela é uma chata mesmo Olha, Maria Eduarda, você me paga Ô mãe, deixa eu te falar Mãe, aqui tá muito calor hoje E eu queria saber Se a senhora não pode descer comigo Pra ir na piscina do condomínio Piscina, hein, Cardinho Não, não Da última vez que eu te levei Você quase se afogou Você nem sabe nadar Não, mãe Mas eu já aprendi a nadar, mãe Eu já aprendi a nadar Eu já sei nadar Eu mergulho igual um tubarão Sabe nadar Sabe nadar E se eu ficar só na beirinha Eu nem entro na água Eu só quero ir lá mesmo Pra poder brincar Só pra ver se é piscina Você promete que vai ficar só na beirinha, né, filho? Prometo, mãe Eu não vou entrar na água, não Fico quietinho lá Só na beiradinha Só olhando Se você entrar na piscina E se afogar Ah, menina Eu nunca mais te levo, hein Ah, então tá bom, mãe Então vamos Eu juro, prometo Ficar na beira Na água não é pra você entrar Mãe, que besteira Até parece que eu não sei nadar Mãe, tô me afogando Tô me afogando Salva a vida Salva o meu filhinho agora Não entra lá mais não Tu não sabe nada não Quase morreu afogado E eu morri do coração Tá bom, mãe Não vou mais não Vou ficar na beira então Se eu ver você na água Nunca mais te trago, não Ó, Ricardinho Se você entrar na água de novo Eu nunca mais te trago pra piscina, ouviu? Caramba, esse jogo da Zubabon é muito legal Poxa, mas eu queria jogar ele na vida real Só que eu não tenho amigos Isso, meu amor Então tá bom Você tá vindo agora, né? Tá Tá bom Vou preparar um lanchinho pra gente Pedro, tá falando com a Rafaela? Fala, fala aqui Pera aí, Rafaela O que que foi, Duda? Chama a Júlia, chama a Júlia Ai, tá, pera aí Amor É, deixa eu te perguntar A Julinha tá aí com você? É que a Duda quer que traga ela Pra brincar com ela Tá bom, vai trazer? Tá bom Tá Tô te esperando então Beijo Duda, falei que com a Rafaela ela vai trazer Mas ó Já tô avisando É pra se comportar Ela vai vir? Ai, tá bom Finalmente eu vou ter uma amiga pra brincar Não é pra maltratar a garota não Tá bom, Pedro Pode deixar que eu vou me comportar Então tá bom Vou subir que eu vou esperar a Rafaela Ai, Duda Eu tava até com saudade de brincar com você A gente vai brincar de Barbie hoje? Não, não, não A gente vai brincar de Barbie hoje não, Julinha A gente vai brincar de se esconder do azul babão na vida real Como assim? Eu nunca vi isso não Só no jogo Como é que brinca na vida real? É, Julinha É um jogo novo Você tem que se esconder do azul babão do jogo Só que na vida real Aí a gente vai entrar na caixa e se esconder dele Se esconder na caixa? Ué, mas aqui não tem caixa Eu não trouxe caixa não E eu tenho medo de brincar disso aí Ai, que medo o que, Julinha? Não liga não Tem caixa lá no quintal Que o Pedro comprou um negócio ontem Tá cheio de caixa lá Mas, Pedro Que caixas são essas aqui no quintal? Ah, não, amor Essas caixainhas de lixo Que chegou um móvel pra mim ontem Eu deixei e tenho que jogar fora Vou até pedir tua ajuda Que tá meio pesado Ah, tá Então vamos jogar agora pra adiantar Não, não Antes disso Vamos lá em cima comigo Que eu comprei um presente pra você Eu vou te mostrar Presente pra mim? Ah, eu quero ver Vamos lá Vamos se esconder lá É tranquilo Eu vou te ensinar como jogar Tá bom, Duda Já que você quer Então tá bom Vamos lá Vamos Ai, Duda Mas tem que entrar dentro dessa caixa velha É claro que tem que entrar na caixa, né, Julinha? Faz igual eu tô fazendo, ó Entra aqui dentro Aí você tranca E tenta se fechar Tem que ficar uma caixa fechada Pra ele não encontrar a gente Ah, não, não Não vou entrar não Tô com muito medo de entrar nessa caixa Olha só, Julinha Se você não quiser brincar comigo disso Você pode ir embora Porque eu te chamei aqui pra isso Tá bom, tá bom, garota chata Isso aí, vai Agora é só entrar Tá bom, Duda Já tô aqui dentro Agora tem que fazer o quê? Isso, Julinha Agora no três a gente se esconde E fecha a caixa, tá bom? Tem que parecer que não tem ninguém aqui dentro Tá bom Um, dois, três Pedro, é melhor jogar essas caixas no lixo Porque o caminhão vai passar daqui a pouco É verdade, né, amor? Aí também a gente fica livre Vamos lá logo Duda, eu tô ouvindo um barulho Fica quieta, Julinha Fica quieta Deve ser o azul babão Nossa, tá pesada, hein, Pedro Essas caixas Caramba Caramba, tá pesada mesmo Nossa Nossa, Pedro Aquela caixa tava pesada O que que tinha lá? Ah, era só uns isoportinhos Vamos entrar Caramba Socorro, socorro O azul babão pegou a gente É, ele pegou a gente Salva a gente Socorro Ai Duda, é o seguinte Eu vou ter que dar uma saídinha, tá? Ué, Pedro Então eu vou ficar sozinha em casa? Claro que não, Duda Olha quem vai te olhar Oi, Duda Quem é essa? Duda, essa é a dona Marlene Nossa vizinha muito querida aqui no bairro E hoje ela vai ficar olhando você Dona Marlene? É, eu sou a dona Marlene Oi Então, Duda Trate de se comportar, viu? Pode deixar, Pedro Pode deixar que ela vai se comportar Esse anjinho É, eu sou um anjinho Um anjinho mesmo É, ela é um anjinho sim, dona Marlene Mas eu vou indo lá Duda, se comporta Tchau Tá, Pedro Tá bom Vou me comportar A gente vai se divertir muito Ó, Duda Duda, quer provar um bolinho que eu fiz? Tá uma delícia Prova só Bolo? Ai, tá bom Não é minha comida favorita, mas eu aceito Quem fez esse bolo? É de chocolate Eu mesma fiz Tá muito bom Dona Marlene, mas ele parece que tá duro Não, tá duro não, menina Pode comer Tá sim, tá parecendo uma pedra Olha só Não, não, não Não faz isso, garota Esse bolo que fez com tanto carinho Eu falei que tava muito duro, dona Marlene Mas olha, eu acho que ele tava duro mesmo, sabia? Olha só as babá que o Pedro arruma Era pra ela tá tomando conta de mim? Tá dormindo a beça Mas eu já sei Eu vou pegar esse óculos dela Ai, que soninho bom, acordei Agora eu vou levantar Cadê meu óculos? Eu não enxergo, sei Duda Oi, Duda Dona Marlene tá caindo sozinha Eu não sei onde vou parar seus óculos, não Dona Marlene, deixa eu te perguntar A gente não vai almoçar hoje, não? Eu já tô com fome Ai, Duda Depois a gente faz o almoço, ó Tô me refrescando aqui Tá muito calor, minha filha Ah, você tá com calor Tô, minha filha Eu tô com muito calor Então vamos se refrescar Por que que você fez isso, menina? Mas foi você que falou, dona Marlene Olha, garota Eu nunca mais venho te olhar Você é uma peste, menina Você é uma peste Uma peste? Claro que não Eu sou um anjinho A senhora mesmo diz Fala pro Pedro que eu vou embora Dona Marlene Não precisa ir embora Nossa, que calor tava na rua hoje E aí, Duda Se comportou? Cadê dona Marlene? Ai, irmão Eu tô sozinha Porque a dona Marlene Ela foi embora Ué, dona Marlene foi embora? Ai, Pedro Você sabe como é que é Esses velhos cheios de gato, né? Ela tem uns dez gatos Ela falou que ia botar Ração pra eles que ela não tinha botar dois de cedo Que estranho, mas tá bom Pois é, me deixou aqui sozinha Nem que a gente não pode confiar em todo mundo, né, irmã? Mas então, Gabriel O que te trouxe aqui hoje? Então, doutora O que me trouxe aqui É que assim Eu percebi Eu tenho percebido, né? Que sempre que eu tô perto de alguém Assim As pessoas evitam Fazer cara de nojo Evitam estar perto de mim Então eu acho que eu tô com mau hálito Ai, você acha que tem Um mau hálito, né? Marlene, nada muito grave não Acho que eu Mas eu queria tratar, entendeu? Certo Vamos lá em cima no consultório Pra eu poder te examinar direitinho? Tá bom, vamos lá Vamos? Vamos lá, Gabriel Abre o bocão agora, tá? Que eu vou dar uma olhada Meu Deus, o que tá acontecendo? Esse dente tu tá escovando Tu tá com bafo de cachorro Vai lavar essa boca Com sabão em pó e cloro Tem um rato morto aí dentro Essa boca pode ir fechando Doutora, me ajuda com isso Eu vou tentar, mas te juro Não tô aguentando Muito remédio eu tô passando E se não der jeito O máscara pode ir botando Que vergonha eu tô passando Nem tá fedendo tanto Você tá me humilhando Menino, pelo amor de Deus Olha só, três vezes ao dia Sabão em pó e cloro Tá bom, doutora Pode deixar Tá bom, eu só queria resolver meu caso Tá bom, e se não der jeito usa máscara Sei lá, só não aparece mais aqui Pelo amor de Deus Mas eu tô saindo humilhado daqui Pode deixar que eu não volto Mas se a Rafaela tá... Eu ia me vingar Maria Eduardo, o que tinha nesse shampoo? Bem feito, Rafaela Agora eu vou te explicar Todo meu plano Eu comprei esse shampoo E eu botei o remédio que faz o cabelo cair Na verdade eu nem acreditei Quando eu comprei e me falaram, né? Mas eu tô vendo que funcionou Agora você foi longe demais Isso é pra você aprender E agora meu irmão vai terminar com você Porque você tá muito feia Eu tô muito feia, né? Agora seu irmão nunca mais vai me querer Por sua causa Ninguém mandou você me trolar Me dando biscoito com pimenta Oi, meu amor Pode falar Oi, Rafaela, meu amor Deixa eu falar, vida É que eu vou ter que dar uma saídinha rapidinho Não tem com o que eu deixar a Maria Eduarda Ela vai ficar aqui em casa sozinha Será que você não pode vir aqui pra casa Ficar olhando ela, não? Ficar com a Maria Eduarda? Mas você vai demorar muito? Amor, vai ser muito rapidinho Eu só vou pagar umas contas na rua Que eu tenho que pagar E eu já volto Ela vai ficar quietinha comigo? Não, ela é muito quietinha Ela obedece sim Ah, tá Então já que você não vai demorar Eu vou então, tá? Ai, sério, amor Então tá bom Tô te esperando aqui Mas vem logo, tá? Tá bom, tchau Maria Eduarda Deixa eu falar Vou dar uma saídinha agora Mas a Rafaela, minha namorada Ela tá vindo aqui cuidar de você Pedro, a Rafaela vai vir ficar comigo? Vai embora mesmo, Rafaela Daí quando meu irmão chegar Eu vou fazer ele terminar com você E aí, Rafaela? Ela se comp... Ué, cadê a Rafaela, Maria Eduarda? Pedro, irmão Ainda bem que você chegou A Rafaela foi embora E me deixou aqui sozinha A Rafaela foi embora? O que que você fez, Maria Eduarda? Pedro, eu não sei Eu acho que ela tava passando mal Ela foi embora E me deixou aqui sozinha Eu tava correndo perigo É melhor você terminar com essa menina Eu acho bom que ela tenha passado mal mesmo Viu, Maria Eduarda? Porque se ela me contar Que tu desobedeceu ela Rá, vou falar tudo pra minha mãe Ai, hoje é meu aniversário E eu quero ganhar muito presente Ó, Maria Eduarda Deixa eu falar Fica atento aqui na porta Que já já a Rafaela Minha namorada Tá chegando aí pra tua festa Como é que é, Pedro? Você chamou a Rafaela Que ela é sua namorada chata Pro meu aniversário? Que isso, Maria Eduarda É claro que eu chamei ela Pedro, mas você sabe Que eu odeio a Rafaela Eu não gosto dela Maria Eduarda Deixa de ser mal educada Ó, e ela disse Que ela tá trazendo um presente pra você É o que, Pedro? A Rafaela tá me trazendo um presente? Ah, então eu quero ela aqui sim Nossa, eu acho que eu amo a Rafaela, Pedro Então fica de olho Espera ela Porque já já ela tá chegando Tá bom Vou esperar ela chegar Oi, Maria Eduarda Eu cheguei pra sua festa Oi, Rafaela Sabia que eu tava bem esperando você chegar? Ela tava muito ansiosa pra você chegar É sério? Ó, eu até trouxe um presentinho pra você É sério, Rafaela O que você trouxe? Desembrulha Abre Vê teu presente Tô ansiosa Tomara Que seja um brinquedinho Não acredito É uma blusa Que você trouxe pra mim Agradece a Rafaela Agora pelo presente Leve embora Toma Não quero isso aqui Que folgada Me dá Não te dou mais presente Era melhor Nem ter vindo Pra trazer isso daí Eu odeio Ganhar roupa Isso nem é presente Garota Você é muito mal educada Eu trouxe uma blusa bonita pra você E você tá fazendo isso Olha aí, Pedro O que sua irmã fez comigo Eu vou embora Maria Eduarda Para com isso agora E pode pedir um desculpa pra Rafaela Desculpa nada, Pedro Essa menina trouxe uma blusa pra mim Você sabe que eu odeio ganhar roupa Roupa não é presente Eu queria ganhar um brinquedo Uma boneca Alguma coisa Meu amor Desculpa Não liga pra ela, não Eu sabia que tava certo E não gostar de você Que garota chata Não, sério Pra mim já deu Eu nunca mais venho aqui Pode ir embora Eu nem queria que você viesse Tá satisfeita, Maria Eduarda? Mais uma vez Você expulsou minha namorada aqui Oi, Rafaela, meu amor Tá em casa hoje? É, então É que eu tô aqui em casa Tá só eu e Maria Eduarda Você não quer vir aqui Não passar tarde comigo? Pra gente ver algum filme aqui Comer uma pipoquinha? Sério, amor Você vai poder vir? Ai, tá bom Tô te esperando então Ai, Rafaela Vai vir aqui pra casa O Pedro chamou Rafaela aqui Mas eu não vou Deixar eles quietinhos E quero perturbar eles Vou perturbar eles E meu amor Vamos ter um fulmin Vou fazer pipoca E também um suquinho Eu não vou demorar, baby Vai logo lá, Pedro Ai, meu Deus do céu Eu tô muito nervoso Acho que chegou a hora De dar meu primeiro beijo Na Rafaela Ai, eu tô muito ansioso Será que ela vai querer Me beijar também? Ai, lá vou eu Um, dois, três Pedro, tá comendo pipoca? Nem me deu, né? Ai, Maria Eduarda Que que foi? Eu tô aqui vendo o filme Com a Rafaela Eu quero bem pipoca, irmão Eu quero Eu quero pipoca Ai, tá bom Toma aqui, pipoca Ai, irmão Obrigada Era isso que eu queria Tchau Desculpa, Rafaela Minha irmã, cara Ela é muito chatinha Mas onde é que a gente estava? Ei, Pedro Tô cheio de dever pra fazer Você tem que me ajudar, irmão Por favor Maria Eduarda Depois eu faço dever de casa com você Vai pra lá Depois eu te ajudo a fazer tudo Ai, Pedro Mas é que tem muito dever pra fazer Tá bom Amor, desculpa mesmo É que minha irmã Ela é muito chata, cara Mas enfim Onde a gente estava? Ai, ai, Pedro Eu já acho que tá ficando tarde Pra certas pessoas irem embora pra casa Você não acha não, Rafaela Que tá na hora de ir pra casa? Você é um terror Sai logo daqui Tu é muito chata Mas quem é esse irmãozinho Pra minha mãe Vou falar tudo Pra ela vou contar tudo Amor, acho que eu já vou indo lá, tá? Eu acho que a sua irmã tá até certa Porque tá ficando tarde mesmo Poxa, amor Mais uma vez A gente nem vai conseguir ver o filme Nossa, ainda bem que certas pessoas se mancaram Quer passar o dia inteiro aqui em casa? É, deixa o filme pra uma próxima hora, tá bom? Tá bom, amor Vai lá, até a próxima, viu? Tchau, Pedro Depois eu te mando mensagem Tchau, amor Tchau, Rafaela Até a próxima, viu? Maria Eduardo, eu te pego Já é a terceira vez que minha namorada vem aqui em casa E a gente nem consegue ver um filme por sua culpa Mentira, Pedro Eu só tava te chamando aqui Porque eu precisava de você Inclusive, pode vir me ajudar a fazer o dever Ai, meu cabelo tá coçando muito Eu acho bem que eu peguei piolho na escola Eu preciso falar com meu irmão Pedro Pra ver se ele compra algum remédio Ou me leva no médico Vou andar pra lá com ele Oi, meu amor, pode falar Pedro, irmão, eu preciso falar com você Peraí, peraí Peraí, Maria Eduardo Tô falando com a Rafaela aqui Tá sem água aí? Não, aqui em casa tem água Pode vir tomar banho aqui então Tá bom, vou te esperar então Tá bom Bicho, tchau A Rafaela tá vindo e agora ela vai ver Iê, 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 iê Tô com piolho e tá coçando muito de verdade Tive uma ideia Eu já sei o que vou fazer Ela vai tomar banho aqui Esse pente também vai usar Piolho pra ela eu vou passar Então já que a Rafaela vai tomar banho aqui em casa Ela vai vir só Eu vou usar esse pente aqui no meu cabelo Vai ficar cheio de piolho Aí eu quero vir só E essa toalha também Eu vou deixar aqui, ó Cheio de piolho pra ela Agora ela vai vir só Eu vou deixar bem aqui dobradinho pra ela Só esperando ela chegar Aí foi isso, amor Em casa tá sem água Não, amor Mas aqui tem água ali no banheiro Só ir lá e só tomar seu banho Tá bom Oi, Rafaela Fiquei sabendo que você veio pra tomar banho aqui Porque na sua casa tá sem água Aí o Pedro disse que você ia tomar banho aqui Ó, deixei toalha e um pente novinho pra você lá no banheiro Ai, obrigada, meu anjinho Eu vou lá, tá? Viola, pensou em tudo Separou até toalha pra você, amor Vai lá Ai, ainda bem que eu consegui tomar meu banho E Maria Eduarda, fofinha, me deu essa toalha pra enxugar o cabelo Ai, ela separou tudo pra mim Até pente me deu Pedro, minha cabeça tá coçando muito Eu não sei o que que foi Será que foi a água? Como assim, do nada? Sua cabeça tá coçando? Piola, eu te passei Aquele pente eu usei Maria Eduarda Porque você fala isso toda vez e volta Amor, me desculpa Adeus, Maria Eduarda Adeus, Pedro Pessoal, a Duda não para de cantar o esquibir de toalete Mas eu tenho um plano Duda, ou você para de cantar a música do esquibir de toalete Ou eu vou pegar o seu celular Por quê? Eu não quero mais ouvir você cantando Então, pera, eu não posso cantar Não Eu não esperava por isso, pessoal E agora, o que eu faço? Comenta aí do lado Quem faz o melhor desenho do esquibir de toalete? Com certeza vai ser eu, Duda Ai, ai, Rafaela Vamos ver O pessoal de casa que vai escolher qual é o melhor desenho É com vocês, pessoal Agora eu vou desenhar aqui Então eu também vou começar o meu desenho agora Ai, ai, essa foi muito fácil O meu desenho já tá pronto Olha só, pessoal Esse é o meu esquibir de toalete Pode falar, ficou lindo, né? O vaso e ele saindo de dentro do vaso Galera, o meu desenho ficou igualzinho Olha só Não tá igualzinho, pessoal? Eu vou cair Agora você é de casa que vai escolher o melhor desenho Se você preferiu o meu, se inscreve aí no canal Se vocês preferiram o meu, deixa o like Gente, por favor, se inscreve no canal O meu ficou melhor, né? Quem faz o melhor desenho do esquibir de toalete, parte 2? Ai, ai, Duda Dessa vez eu fiz até um curso de desenho Só pra ganhar de você Ai, Rafaela, você sempre fala que se especializou Que agora vai dar certo Mas você sempre pede pra mim Vamos ver Então que vença o melhor Pessoal, dessa vez eu arrasei mais do que da primeira vez Olha só como é que ficou o meu desenho Ficou muito lindo E eu ainda pintei o esquibir de toalete todinho Pessoal de casa, eu acho que eu não levo jeito pra desenhar o esquibir de toalete Mas eu dei o meu melhor Pessoal, se vocês gostaram do meu desenho Eu acho que sim, né? Se inscreve aí no canal pra me ajudar Pessoal, se vocês gostaram do meu Deixa o like aí do lado Por favor, gente Se inscreve no canal pra gente bater um milhão logo Já tô finalizando o meu desenho do esquibir de toalete Eu tô tão viciada nessa série E tá tão lindo Ué, da onde tá vindo esse som? É a música do esquibir de toalete Tá vindo do banheiro? Eu vou lá ver Caramba, o esquibir de toalete Isso aqui é meu banheiro Essa música é muito legal É minha música favorita A boneca da Vandinha Afunda ou boia? Duda, é claro que ela vai afundar, né? Ela é pesada Claro que não, Rafael Eu tenho certeza que ela vai boiar Pessoal de casa, se ela boiar Você se inscreve no canal, beleza? Ai, ai, quero só ver, Duda Então vamos lá, vamos ver Agora, pessoal Será que ela vai afundar Ou será que ela vai boiar? Vamos ver, vamos ver Ela boiou! Agora você tem que se inscrever no canal Pessoal, no vídeo de hoje Vocês vão ter que descobrir Em qual desses três copos O Grimace tá escondido Se você acha que ele tá no copo 1 Comenta o número 1 Se você acha que ele tá no copo 2 Comenta o número 2 E se você acha que ele tá no copo 3 Comenta 3 Se você acertar Tem que se inscrever no canal, beleza? Será que ele tá no copo 1? Vamos ver o que tem aqui Ah, eu acho que é uma folha em branco Então não é o número 1 Quem comentou, errou Número 2 Será que ele tá aqui? Ah, eu também acho que ele não tá É uma folha em branco Então isso quer dizer Que ele deve tá aqui no copo número 3 Olha só Encontrei o Grimace, pessoal Ele tava no copo 3 Se você acertou Se inscreve no canal Mas se não acertou Também se inscreve Pra me ajudar a bater um milhão Tá bom? Obrigada Pessoal, hoje é o dia do cabelo maluco Na escola da Duda E ela tá muito engraçada Vamos lá ver Ô Duda, mostra pro pessoal de casa O seu cabelo Rafaela, você gostou? Eu fiz o cabelo do pônei Que cabelo é esse? Tá muito feio Mas eu me inspirei no cabelo da Barbie Eu não gostei não Acho que não tá nada parecido com o da Barbie Pessoal de casa Vocês gostaram do meu cabelo maluco? Comenta aí do lado Eu acho que ficou legal Quem tem a melhor fantasia de Halloween? Pessoal, comenta aí do lado Qual vocês gostaram mais? Ah, professora Assim é muito fácil Já que é o pessoal de casa que vai escolher É claro que eles vão querer que eu ganhe Olha só, pessoal A minha fantasia da Mulher Maravilha Tá linda, né? Claro que não, Duda Olha só a sua fantasia Sua fantasia de pobre A minha é muito mais bonita Pessoal, vocês gostaram da minha, né? Pessoal, ela tá falando que vai ganhar Só porque a roupa dela é um pouco melhor que a minha Mas se inscreve no canal Pra provar que eu ganhei Por favor Lembrando que o vencedor Eu vou ganhar esse pote cheio de doce Galera, tá acontecendo uma coisa muito estranha aqui em casa A Duda não para de cantar o skip de toalete Olha só Até na hora de ir no banheiro O que eu faço? Comenta aí do lado Quem desenha melhor o azul babão? Ah, Duda, é claro que eu vou ganhar O azul babão é muito fácil de desenhar Eu duvido, Rafaela O pessoal de casa que vai descobrir Ah, é? Então tá bom Bom, pessoal Eu vou mostrar primeiro o meu desenho Eu desenhei esse azul babão Pessoal, e agora eu vou mostrar o meu desenho Olha só como ficou Não ficou lindo? Pessoal, se vocês acham que eu desenho melhor Se inscreve no canal Pessoal, pode falar O meu tá bem melhor do que a da Duda Se inscreve no canal, pessoal Eu tenho certeza que eu vou ganhar, né? Quem faz o melhor desenho do cameraman? Esse eu que vou levar Eu vou desenhar melhor do que você Até parece, Rafaela Vamos ver O pessoal de casa que vai escolher Vamos ver, pessoal Torçam por mim Eu vou começar Pessoal, já tô acabando o meu Acho que eu vou ganhar Bom, pessoal de casa Eu já acabei o meu desenho do cameraman E eu quero que vocês vejam como ficou lindo Olha só, pessoal Não tá igualzinho? Pessoal, olha só como o meu ficou lindo Vocês amaram, né? Pessoal de casa Se vocês gostaram mais do meu desenho Se inscreve aí no canal E se vocês gostaram mais do meu Comenta aí do lado Por favor, pessoal Se inscreve no canal Pra mostrar que vocês estão me apoiando Quem faz o melhor desenho Do cabeça de TV? Vamos lá Ai, ai, Rafaela Você já tá cansada de saber Que eu não perco nenhum desses desafios Duda, eu andei me especializando Hoje eu vou ganhar de você Vamos ver, então Olha só como ficou o meu desenho Muito lindo Dessa vez ficou igualzinho Pessoal de casa É assim Eu acho que hoje eu não me dei muito bem, não Esse foi o meu desenho Pessoal, se vocês gostaram mais do meu desenho Se inscreve aí no canal Mas se vocês gostaram do meu desenho Deixa muito like nesse vídeo Pessoal, por favor, me ajuda aí É a primeira vez que eu faço um desenho legal Se inscreve no canal Pessoal, hoje eu e a Rafaela Vamos lançar um desafio pra vocês É isso mesmo, pessoal Mas, Duda Explica direitinho pra eles Então, pessoal Falta muito pouco pra gente poder alcançar Um milhão de inscritos no nosso canal E quando a gente bater Pra comemorar Iremos fazer um desenho Do esquibe de toalete Em versão gigante Pessoal, vai ficar muito legal Então já se inscreve aí no canal Pra você não perder É isso mesmo, pessoal Vai ser muito legal Então se você quer ver isso Já se inscreve no canal Pra gente bater logo Acerte a bebida É isso mesmo, Duda Eu embaralhei as bebidas E você tem que adivinhar Mas eu tenho que adivinhar todas? Sim Tá, e se eu acertar O que que acontece? O pessoal tem que se inscrever no canal Tá vendo aí, né, pessoal? Então vamos lá Que você vai se inscrever no canal Vou começar Deixa eu ver Rafaela, esse aqui é ponta laranja Acertou Você tem? Coca-Cola Esse aqui é aquele de limão Como é que é? É Sprite Acertou Mas esse é o sem açúcar Isso, acertou Esse é Pepsi Duda, você ganhou o desafio Eu ganhei Pessoal, se inscreve no canal Quem faz a melhor pulseira É a de miçanga Ai, Tuda Eu sou muito boa em fazer pulseira Eu vou me dar bem Vamos começar Ai, Rafaela Você sempre fala que é melhor Mas isso aqui eu duvido Eu vou me dar muito bem Pessoal, a minha já ficou pronta Mas eu quero que vocês saibam Que eu ainda não peguei muito jeito Lá vai Olha só Não ficou bem uma pulseira Tá mais pra um anel, né? Pessoal, como eu sou muito boa Eu não fiz só uma Eu fiz duas E com certeza ficou muito melhor Do que o da Duda É, pessoal Essa eu acho que eu não ganhei Então se vocês gostarem da minha Deixa o like aí do lado Pessoal, se vocês gostaram mais da minha Se inscreve no canal, por favor Um boneco indestrutível Afunda ou boia Ai, Rafaela Esse é muito fácil Eu tenho certeza que ele vai boiar Duda, eu acho que ele vai afundar Até parece Eu quero ver Vai logo Será, será, será Afundou Pessoal, se inscreve no canal Eu acertei Ela acertou Rafaela, eu quero aprender a dirigir esse carro agora Duda, tá doida? Claro que não Você não pode dirigir Por que não? Duda, eu não vou falar de novo Vem e desce do carro Até parece que eu não tenho idade pra dirigir esse carro Eu já tô vendo aqui, pessoal Que tem um botão muito legal E eu tô doida pra apertar Mas antes de eu apertar esse botão Se inscreve no canal Se inscreveu? Então vamos lá Eu vou apertar Atenção Esse veículo está sendo roubado Eu preciso de ajuda Eu tava jogando o jogo do esquivir de toalete Do nada O cabeça de TV apareceu aqui na minha casa É sério Eu tô falando do baixo Eu tô até escondida Eu vou tentar mostrar pra vocês Ele tá aqui na minha sala Pessoal, vocês estão vendo? Olha só Ai, caramba Eu acho que ele tá vindo pra cá Comenta aí do lado, pessoal O que que eu faço pra ele sumir daqui Me ajudem Quem faz o melhor desenho do Foxy? Ai, Duda Você não aprende Dessa vez eu vou ganhar Eu tenho certeza Ah, Rafaela Você já tá cansada de saber que eu desenho o melhor Vamos logo pra essa disputa Pessoal de casa O meu desenho já tá pronto Olha só como ele ficou lindo Tá igualzinho, né, pessoal? Eu não tô acreditando Pessoal, o desenho dela é igual ao meu E agora? Pessoal de casa Se vocês preferem o meu desenho Se inscreve no canal Pessoal, se vocês gostaram do meu Também se inscreve aí no canal Quem faz o melhor desenho do Golden Fred? Ah, Duda Essa é fácil Eu amo Five Nights Até parece, Rafaela Vamos ver agora Pessoal, eu já acabei meu desenho E agora eu vou mostrar pra vocês Olha só, pessoal Como ficou o meu Golden Fred Ficou aí igualzinho, não ficou? Ele tá lindo Olha só como ficou meu desenho, pessoal Muito melhor do que o da Duda, não é? Claro que não, Rafaela Pessoal de casa Se vocês preferem o meu desenho Se inscreve no canal pra me ajudar E se vocês preferiram o meu Curte esse vídeo Duda Abre aqui, Duda E tem a Rafaela me chamando? Ai, o que que essa garota quer hoje? Hoje é sábado Calma, Julia Ela já deve tá vindo, tá bom? Ai, o que que foi, Rafa? Oi, Duda O que que essa garota tá fazendo aqui? Calma, Duda Ela só veio falar com você Escuta o que ela tem a dizer Ai, menino O que que você quer aqui? Como assim? O que eu vim fazer aqui? Já não basta ter quebrado a minha boneca? Tudo então Como eu quebrei sua boneca da última vez Então eu trouxe um presente pra você Olha, eu trouxe essa boneca aqui só pra você Toma Ai, eu não acredito Você comprou essa boneca pra mim mesmo, Julinha? Ai, viu? Que bom que vocês fizeram as pazes Agora a gente pode entrar, Duda Tá muito calor aqui fora Não, Rafaela Não pode entrar, não Eu vou brincar sozinha Isso não significa que eu fiz as pazes com vocês, não Tchau Nossa, essa garotinha não muda, né, Rafaela? É, Julinha Essa garota não muda nunca Vambora Caramba, eu tava tão apertado O que que essa boneca tá fazendo aqui? Duda, vem brincar comigo E ela ainda fala o meu nome Como essa boneca vem aqui pro quarto Me lembro de ter deixado lá embaixo Com muito medo eu já estou ficando Boneca assombrada que fica andando Como essa boneca vem aqui pro quarto Me lembro de ter deixado lá embaixo Com muito medo eu já estou ficando Boneca assombrada que fica andando Quer saber de uma coisa? Eu vou ligar pra Rafaela Eu preciso falar com a irmã dela Julinha Julinha, olha só A boneca que você me deu Ela é mó assombrada Pode ir vindo buscar ela Eu não quero mais não Não, eu tô falando Julinha Cadê meu telefone? Ai caramba Ela pegou meu telefone Socorro Gente, eu amo esse episódio dessa novela Ai, não canso de... Oi mãe, deixa eu te perguntar O que foi, Luana? Eu tô vendo minha novelinha Mais tarde vai ter uma festa na casa da minha amiga Será que eu posso ir? Festa, Luana? Porque eu arrumei a casa E fiz tudo Tá tudo limpinho Ah, então tá explicado Por isso eu tava arrumando a casa Eu pensei que tava arrumando porque gostasse Porque eu tava ajudando a mãe Mas era por interesse Não, mãe Eu arrumei a casa porque eu amo arrumar a casa Ó, Luana, eu não sei não, tá? Eu vou pensar Até mais tarde eu te falo Deixa eu tirar agora um cochilinho aqui da tarde, tá bom? Mamãe vai ver Depois eu te falo Vai pensar Tá bom, então E aí, amiga? Falou com sua mãe Você vai pra festa? É, amiga Ela falou que vai ver Mas quando ela fala assim Eu sei que ela não vai deixar Tia, amiga Tô pensando aqui Eu não queria mais brigar com Maria Eduarda Eu acho que a gente poderia se dar muito bem Eu vou fazer alguma coisa pra agradar ela Oi, Dudinho Quem é minha Dudinha favorita? Ai, Rafaela, o que foi? Fala logo Eu tô vendo o desenho Maria Eduarda, eu quero te mostrar uma coisa Vai ter como sobrar nada, não Duda, eu acho melhor você comer com calma Senão você vai passar mal Ai, Rafaela É que esse chocolate que você me deu tá muito... Ai, Rafaela Minha barriga tá começando a doer Duda, o que tá acontecendo? Eu acho que eu tô passando mal Depois do banheiro Gente, o que que pode ter dado errado? Maria Eduarda ficou com dor Duda, eu também tenho medo Porque ninguém acredita em mim Ai, quando acontecer alguma coisa, eu quero ver Gente, vocês tão ouvindo isso também? Ai, caramba Ela tá debochando de mim Tem muitas histórias sobre ela Sai daqui Eu tô falando, tô sério Você não vai entrar aqui no meu quarto Oi, pessoal de casa Eu tô decidindo gravar esse vídeo Porque tem muita coisa estranha acontecendo E eu preciso da ajuda de vocês E eu vou relatar tudo o que tá acontecendo aqui É o seguinte A Rafaela me deu a boneca de presente Mas eu tô suspeitando Que essa boneca é alogestuada Ai, Tuda Por que você tá falando isso? Gente, eu juro Eu tava aqui nessa cama dormindo Quando eu acordei A boneca tá lá na sala Eu não sei porquê E gente, o pior atitude é que eu tô sozinha em casa E eu não sei o que que eu faço Então eu peguei meu telefone e comecei a gravar Porque vocês vão me acompanhar nessa jornada Eu não sei que a Rafaela vai chegar Mas eu tô morrendo de medo Então eu vou tentar mostrar pra vocês O que que ela tá fazendo lá na sala Ela tava bem aqui, gente Olha, eu tava dormindo Aí eu lembro que eu peguei ela E eu joguei ela longe Só que aí quando eu acordei Ela não tava mais aqui no quarto Então vamos ver o que que ela tá fazendo lá na sala Gente, eu vou abrir aqui a porta agora Sério, eu tô morrendo de medo Será que ela tá por aqui, gente? Ai, caramba Não, acho que não tem ninguém Sério, a casa tá consciente Eu tô morrendo de medo Cadê a Rafaela que não chega também? Deixa eu acender essa luz aqui Porque eu tô... Eu tenho muito medo, gente Dessas coisas de... De mal-assombrado, sabe? E ela... Eu tava ouvindo Ai, gente Eu tô falando Ela tá ali no sofá Eu vou mostrar pra vocês Olha só Gente, pra vocês não falarem Que eu tô ficando maluca Olha só Ela tá aqui no meu sofá E ela tá meio que caída, sabe? Olha, gente Eu tô morrendo de medo Gente, eu tô falando sério Tá tudo muito estranho E eu não sei o que eu faço Eu não sei se eu pego ela Ou jogo fora Porque, querendo ou não Foi um presente da Rafaela E eu tenho certeza Que a Rafaela não vai acreditar em mim E ela saiu Não, eu cheguei Gente, a Rafaela chegou Rafaela, é o seguinte Eu até tô gravando aqui Pro pessoal de casa Aconteceu algumas coisas Aquela boneca que você me deu Ela é amaldiçoada Que isso, Tuda? Aquela boneca que eu te dei? Eu tô falando Vai lá ver Vai lá pegar ela Não, eu não consigo acreditar Não, eu tô falando sério Rafaela, ela tava lá no quarto E aí você saiu Lembra aquela hora que você saiu? Eu tava falando com o pessoal de casa Porque eu tava ouvindo umas risadas Ela veio aqui pra sala Tá tudo muito estranho Duda, não brinca assim comigo não Porque você sabe que eu tenho medo Então vai ver se tem alguma coisa com ela Vai ver se ela é de pilha De bateria Gente, é sério A Rafaela chegou agora Ela tá aqui vendo a boneca Olha só Duda, ela não é de pilha nem bateria Ela é de pano É aquela boneca que eu te dava Quando você era pequena Ah, Rafaela Eu não sei Eu só sei que eu não quero Ficar mais sozinha em casa com ela não Que isso, Duda Mas você vai precisar ficar sozinha Não, Rafaela Pelo amor de Deus Não faz isso comigo não Por favor Duda, eu também tenho medo Mas às vezes é coisa da sua imaginação Gente, eu tô falando A Rafaela não tá acreditando em mim Então se acontecer alguma coisa comigo A culpa foi dela Rafaela, eu tô falando Pessoal de casa A Duda, ela é maluquinha da cabeça Eu não sou maluca, Rafaela Eu tô falando Ela tava lá no quarto comigo, gente Porque ninguém acredita em mim Aí quando acontecer alguma coisa Eu quero ver Então você Duda, eu tô saindo Você sair Eu vou ficar trancada no quarto Isso, você tranca ela no quarto Se acontecer alguma coisa Eu vou te ligar Não, não me liga não Porque eu não posso me seguir ligação Tá, eu tô saindo Ai, Rafaela Por favor Não, mas gente Eu vou logo me trancar Galera, como eu falei Eu vou me trancar aqui no quarto Porque a Rafaela não acredita em mim E aí depois se acontecer alguma coisa Eu morro de medo também Eu não vou ficar com aquela boneca amaldiçoada lá não Só que tem um grande problema A minha porta não tá fechando Olha só Ela tá sem chave Então Pera Gente, vocês estão vendo isso também? Ai, caramba Tá vindo lá da sala Ai, é a risada da boneca Eu tô falando sério É a mesma risada que fez eu acordar E eu fui lá Ai, gente Eu não tô acreditando tudo de novo Não, pera Calma aí Se ela tá rindo É porque ela sabe Ela tá debochando de mim Ai, que boneca debochada Então, pera Eu preciso me trancar aqui dentro Se meu quarto tá sem chave O que eu faço pra poder trancar a porta? Ai, gente Socorro Será que eu ligo pra Rafaela? Não Rafaela não vai acreditar mesmo Então eu vou tentar Eu vou tentar fazer alguma coisa Ai, onde é que eu boto o telefone? Pera Eu vou botar aqui Gente, eu vou botar meu telefone aqui E eu vou tentar fazer alguma armadilha ali na porta Pra ela não entrar alguma coisa Porque se ela entrar eu tô ferrada Pessoal, agora eu tô aqui com o notebook Pesquisando mais sobre essa boneca Porque eu me recuso a acreditar Que ela seja de terror Vamos ver aqui Eu vou pesquisar aqui Gente Gente, tem muitas histórias sobre ela Nossa, o pessoal tá falando que já teve casos que ela machucou a pessoa Assombrou a pessoa Gente, eu tô ficando com medo Caramba, será que a Duda tava certa? Nossa, e eu desacreditei dela Não, não Mas eu me recuso a acreditar